Hi guys, it's Teacher Lu again! Vamos falar um pouquinho sobre vocabulary? Vem comigo! Ok, pessoal, então falando sobre vocabulary, falando sobre a sua listinha de palavras, fuja das palavras que você já conhece, fuja das palavras que você ouve todos os dias, se desafie, busque palavras novas. Vamos combinar? Vamos fazer um desafio que a cada dia você vai aprender alguma palavra nova? Como? Lembra daquela música que você gosta, que a gente comentou no outro dia, daquela série que você gosta? Escreva, anote, verifique, leia, repita, monte frases, crie, desenvolva, traga o inglês para a sua vida. Hi, would you like something to drink? I want water, I want rice. Fale isso com você, converse com você no espelho. Tenho certeza que seu vocabulário vai melhorar muito. Combinado? Aguardo você no próximo vídeo com dicas de reading. Tchau. 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 Tchau.